Foi aos 8 anos que comecei a andar de moto. Foi o meu pai que me pôs essa paixão pelo mundo motorizado. Dois anos mais tarde comecei a fazer provas a nível nacional do trial. Em 2012 comecei a praticar Enduro. Em 2017 representei a seleção feminina no trial das nações em Espanha. Este ano estou apenas com o trial. Faço o campeonato nacional de trial, o campeonato nacional de Espanha. Vou também representar a seleção feminina no trial das nações na República Checa. Foi a meio de uma aula que um professor meu descobriu que fazia trial. Juntos decidimos pedir apoio ao ISEP, que aceitou. E a partir daí levo comigo o ISEP para todo lado. Caso deixe de praticar este desporto, o meu curso abrange diversas áreas. O que me permite estar ligado ao mundo motorizado. Mas o que eu quero mesmo é continuar a levar as minhas cores o mais longe possível. Por todo o mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.